E já está na cadeia feminina de Tupi Paulista, a mulher de 24 anos que foi presa ontem transportando 15 tijolos de maconha na bagagem de um ônibus. A abordagem foi na Marechal Rondon, em Guararapes. É aquela velha história de sempre, né pessoal? A mulher contou para os policiais que estava levando a droga porque foi obrigada por uma outra pessoa. Ela não quis dar detalhes quem era essa outra pessoa, né? A mulher foi abordada por homens do Tático Extensivo Rodoviário, como a gente está vendo. Eles faziam uma operação na rodovia. Por quê? Os policiais já sabem quais são as linhas aí que normalmente tem pessoas que fazem o tráfico de drogas. O entorpecente seria levado para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, aí toda a droga, né? Toda a quantidade de droga que a gente via dentro da bagagem dela. A mulher não teve jeito, né? Acabou confessando todo o crime e então ela agora vai responder pelo tráfico de drogas.